A estrutura de três atos. Você já deve ter ouvido falar dela alguma vez, seja em manuais de roteiro ou em críticas de cinema. Mas o que é a estrutura de três atos? Ela foi popularizada por Cid Field, uma analista de roteiros. No seu primeiro livro, Screenplay, lançado em 1979, ele a define mais ou menos assim. Todo o filme tem três atos. O primeiro ato é chamado de apresentação. É onde são apresentadas a história, os personagens, a premissa dramática, as circunstâncias em torno da ação e a relação entre os personagens e o mundo que habita. O segundo ato é chamado de confrontação. É onde o personagem enfrenta um obstáculo atrás do outro que o impede de alcançar sua necessidade dramática, que é o que seu personagem quer vencer, ganhar, ter ou alcançar durante a história. O terceiro ato é chamado de resolução, onde a história se resolve. Segundo Field, o que segura esse paradigma no lugar são os pontos de virada no final do primeiro ato e do segundo ato. Um ponto de virada seria qualquer incidente, episódio ou evento que engancha a ação e a reveste em outra direção. Existem alguns outros pontos e conceitos, mas em linhas gerais, esse é o Paradigma de Três Atos de Seedfield. Esse paradigma mudou o mercado de roteiros e dito o debate sobre estrutura de roteiros de cinema até os dias de hoje. Praticamente tudo o que foi publicado sobre o assunto foi em relação à estrutura de Três Atos. Mas de onde será que Seedfield tirou essa estrutura? E será que ela é mesmo uma boa ferramenta de análise e escrita de roteiros? Nessas duas perguntas, vamos nos levar numa viagem que vai de Aristóteles, a história dos roteiros de cinema e de Hollywood até a história dos manuais de roteiros de cinema. Mas de onde vem essa estrutura de Três Atos? Muitas vezes Aristóteles é apontado como culpado. Sim, aquele Aristóteles. O filósofo grego que viveu entre 384 e 322 a.C., aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande. Enquanto seu mestre Platão odiava a poesia, Aristóteles enxergava mais possibilidades nas artes. O interesse de Aristóteles nessas obras deu origem à Poética, que não é um livro, mas sim um conjunto de anotações das aulas do Aristóteles sobre a poesia e arte da época. Esses cadernos de anotações serviam de guia durante as aulas do Liceu, a escola filosófica fundada por Aristóteles, e tinham função de serem desenvolvidos em sala de aula e não de serem lidos pelos alunos. Poética é considerada a primeira obra conhecida da teoria narrativa. O baterista e diretor americano Aaron Sorkin costuma dizer que todas as regras da dramaturgia estão em Poética. Mas, apesar da importância, a gente tem que colocar Poética em perspectiva. Primeiro, é a obra mais confusa de Aristóteles. Como eu falei, são um monte de anotações que serviam só para guiar suas aulas sobre o tema. A versão mais antiga que se tem notícia é uma versão siríaca, um dialeto aramaico médio, feito provavelmente no século IX, e traduzida de um texto grego do ano 700. Depois, foi traduzida para o árabe no século X, e foi essa tradução que teve forte influência em toda a Idade Média. Mais tarde, foram encontrados mais dois textos em grego datados do século X e XII, e ainda mais duas versões de latim datadas de 1280 e 1300. Esses textos se separam por milhares de quilômetros, passam pelas mais diversas línguas, e, principalmente, estão afastados por centenas de anos de quando Aristóteles escreveu Poética. E todo esse caminho a partir de um texto que não foi escrito para ser lido por qualquer pessoa. Não só porque era um texto feito como guia de aula para uma pessoa treinada em filosofia por Aristóteles, era um texto em grego antigo, que não continha todos os dados necessários para sua interpretação. O próprio leitor tinha que saber separar as palavras, que eram escritas de maneira uniforme e com as letras apresentando a mesma distância entre si, tudo sem nenhuma acentuação, já que a acentuação só aparece oficialmente no século II a.C. Por esse motivo, todas as traduções que sobreviveram apresentam muitas diferenças entre si, que vão de erro de tradução até diferença de interpretação. E, além de tudo, é uma obra incompleta. Existem referências a uma explicação mais completa do conceito de catarses e de uma parte falando sobre comédia, que não existem. Se junta tudo isso o fato de que, em poética, Aristóteles está falando de uma noção dos diferentes tipos de escrita que era bem diferente da nossa, e tinha delimitações muito menos definidas. A palavra poesia era usada para descrever tanto literatura quanto teatro e poesia. Aristóteles também escreve sobre obras de muito antes da sua própria época. Ele só conheceu as tragédias clássicas através dos textos ou de encenações feitas muito tempo depois, e provavelmente muito diferentes das obras originais. E ele mostra preferência às obras do dramaturgo Sófocles, ao invés das de Eurípedes. O que é curioso, já que as obras de Eurípedes eram muito mais populares no período em que Aristóteles viveu. A influência de Eurípedes só foi crescendo com o passar dos anos. Ele foi influência do dramaturgo romano Seneca, que por consequência influenciou ninguém menos que William Shakespeare. E não precisa nem falar do tamanho da influência de Shakespeare, que por acaso divide a história em cinco partes, não em três. Por que mesmo assim Aristóteles preferia Sófocles? Porque para Aristóteles, o modelo clássico de Sófocles era o ideal. E Eurípedes construiu sua carreira exatamente subvertendo esse modelo clássico. Então, mesmo com todo o valor que poesia e Aristóteles têm, por ter sido a primeira obra que tenta discutir teoria e narrativa, e os vários conceitos que nos ajudam até hoje a entender como uma história é contada, é bem complicado querer fazer afirmações categóricas sobre qualquer parte da obra. Porque diante de tudo que a gente viu, fica muito difícil reparar o que é realmente o que Aristóteles queria dizer e o que é mais uma projeção da nossa mente moderna. Ainda mais, quantos elementos que corroboram uma interpretação são praticamente inexistentes na obra. Por que não? Aristóteles nunca falou de três atos em poética. Sério, as pessoas que dizem que ele fala isso se referem a essa parte. Tragédia é uma imitação de uma ação completa que forma um todo e tem uma certa extensão. Na verdade, pode ser um todo e não ter extensão. Ser um todo é ter princípio, meio e fim. Princípio é aquilo que em si mesmo não sucede necessariamente a outra coisa, mas depois do qual aparece naturalmente algo que existe ou virá a existir. Pelo contrário, fim é aquilo que aparece depois de outra coisa, necessariamente ou na maior parte dos casos, e que não se segue em nada. Meio é aquilo que é decidido por um e seguido por outro. Portanto, é necessário que os enredos bem estruturados não comecem nem acabem ao acaso, mas sim aplica os princípios anteriormente expostos. Sim, Aristóteles está dizendo que uma história tem começo, meio e fim. O que pode parecer meio óbvio, mas é uma definição necessária para começar a se falar sobre a narrativa. Mas dá para afirmar que ele está falando que uma história é dividida em três atos? Não, ele só está dizendo que uma história tem que ter um começo e fim bem definidos. Ele não está falando de visão, é até o contrário, ele está definindo o que é uma ação inteira, completa. Ele está falando de o que faz uma história ser uma história, não de estrutura. Usar esse conceito para estruturar uma história não faz muito sentido, já que as definições de princípio, meio e fim são bem vagas e superficiais. Principalmente o meio, meio é aquilo que é antecedido por um e seguido pelo outro. E se tem uma coisa que a estrutura de três atos é, é vaga, principalmente em relação ao meio. Mas disso a gente vai falar depois. Aristóteles não fala nenhuma vez em estrutura de três atos, mas quando ele resolve realmente dividir as partes da história, ele não divide em três, ele divide em duas. Toda tragédia tem um nó e um desenlaço. Os fatos exteriores à ação e alguns dos que constituem essa ação formam muitas vezes o nó e o resto é o desenlace. Entendo por nó o que vai desde o princípio até o momento imediatamente antes da mudança para a felicidade ou para a infelicidade. E por desenlace, o que vai desde o início dessa mudança até o fim. Ele chega até a sugerir uma divisão ainda maior. Então, quando ele objetivamente fala em dividir partes, uma divisão de três partes nunca é citada. Por isso, os três atos aristotélicos não existem. Agora que a gente tirou essa suposta origem aristotélica do caminho, vamos dar uma olhada no próprio cinema. Será que os filmes clássicos de Hollywood teriam usado a estrutura de três atos para contar suas histórias? Para isso, a gente vai dar uma olhada na história do roteiro de cinema em Hollywood. É impossível falar de qualquer aspecto do cinema, principalmente em Hollywood, sem falar da indústria. O cinema sempre foi uma arte cara e qualquer mudança nos modos de produção invariavelmente afeta como as histórias são contadas. E Hollywood liderou a divisão e organização de trabalho no cinema, em produção, direção, edição. O roteiro de cinema foi sendo adaptado para todas essas mudanças. Por isso, a gente vai usar para nos guiar a divisão em seis estágios da história do roteiro em Hollywood, desenvolvida pela acadêmica Janet Steiger no livro The Classical Hollywood Cinema. Exatamente porque ela leva em conta como as mudanças no modo de produção afetaram a evolução do roteiro. O primeiro estágio é o Cameraman System. Foi o modo principal entre 1896 até 1907. Nesses primeiros anos do cinema, filmes eram feitos por uma pessoa ou um grupo muito pequeno de pessoas. Eles produziam principalmente o que eram chamados de actualités, gravações simples e bem curtas e aspectos do dia a dia. Em 1900, apenas 12% dos filmes produzidos eram obras narrativas, ou seja, contavam uma história. Por isso, qualquer tipo de material previamente escrito era desnecessário. Se existiam, eram apenas anotações simples feitas para lembrar o próprio autor de algum aspecto importante da filmagem. Mas, a partir de 1908, 96% dos filmes produzidos passam a ser narrativos. Para suprir essa demanda e a maior complexidade de se fazer filmes narrativos, era preciso uma equipe maior e uma maior organização. Aqui aparece o Director System, a primeira divisão de trabalho entre quem vai dirigir, filmar e escrever. Escritores eram chamados para contribuir com sugestões de histórias no formato de pequenas sinopses, e recebiam de 5 a 15 dólares. Depois, essas sinopses eram desenvolvidas dentro do estúdio, em roteiro, que eram apenas outlines, esboços bem simples e com poucas palavras, explicando o que acontecia em cada cena da história. Então, o diretor era responsável pelas escolhas relacionadas aos cenários, figurino, atuação, e usava o roteiro apenas como um esboço da narrativa. E o cinegrafista cuidava da filmagem. A partir de 1909, narrativas mais complexas ganham popularidade. Essa sofisticação maior exigia uma preparação mais detalhada nos estágios de escrita da história e gravações das cenas em ordem não cronológica para facilitar a produção. Isso trouxe uma necessidade de uma estrutura mais complexa e hierárquica, o Director Unit System, onde a companhia produtora utilizava vários diretores, cada um trabalhando com certa autonomia com seu próprio time de produção. Esse sistema introduz o uso dos cenários, que transforma o outline em uma forma narrativa dentro do formato cinemático, normalmente com uma divisão da ação em planos. Por uma decisão dos exibidores e distribuidores, a duração dos filmes fica padronizada em mais ou menos 300 metros de filme. Esses filmes, que ocupavam um rolo, duravam entre 15 e 18 minutos. O formato dos roteiros não costumava ser consistente nem entre estúdios, nem entre os diferentes times de produção dentro de um mesmo estúdio. Cada um encontrava sua própria maneira de trabalhar. De 1914 até 1920, começa a consolidação dos sistemas de estúdio de Hollywood e a ascensão do produtor. É o que Janet Stiger chama de Central Producer System. Brigas judiciais relacionadas a patentes de tecnologia no cinema acabaram gerando uma ascensão de produtores independentes que acabariam mudando o centro de cinema americano para o Oeste e criando Hollywood. O presidente americano, Taft, também assina a lei que inclui os filmes nas classificações de direitos autorais. Além disso, com o crescimento da indústria e a popularidade de filmes mais longos, que ocupavam mais de um rolo de filme, a figura do produtor que administra e controla a qualidade, e principalmente as despesas dos filmes, passa a se tornar a norma. Todas essas mudanças exigiram um novo tipo de documento, e os roteiros tomam a forma do roteiro de continuidade, que tinha duas funções. A primeira era apresentar uma visualização mais específica da ação que vai ser representada na tela. Isso inclui numerar e especificar cada plano e o que vai acontecer na tela. Assim, todos que trabalham no filme conseguem entender exatamente o que vai ser necessário durante a produção. E segundo, ajudar os agora poderosos produtores que administram os estúdios a supervisionar e antecipar as despesas de vários filmes, que agora são muito mais longos e complexos. O processo de formação do roteiro de continuidade era mais ou menos o seguinte. Tudo começava a partir de uma cópia de um texto original ou uma ideia, desenvolvida dentro do estúdio ou uma propriedade comprada. Então, uma sinopse de um parágrafo, ou no máximo uma página, era desenvolvida. Depois, vinha uma lista de personagens, às vezes acompanhada de indicações de figurino. Então, uma lista de locações registrando quais cenas já numeradas vão ser gravadas em qual locação. Aí sim, vinha o roteiro de continuidade propriamente dito, apresentando à ação uma série de planos específicos. Depois, vinha um documento detalhando os intertítulos narrativos e de diálogos. Aqui eram duas fases. Uma lista provisória, feita antes das filmagens, para ajudar na manutenção da continuidade narrativa. Depois, uma outra versão, após as filmagens serem completadas e antes da edição final do filme. Por último, eram produzidos diversos documentos, detalhando a quantidade de rolos de filmes e os custos de produção. O documento final, que forma o roteiro de continuidade, termina sendo o produto de um time de especialistas que inclui o escritor da história original, o escritor responsável pela adaptação, o escritor do roteiro de continuidade e o escritor dos intertítulos. Tudo funcionou mais ou menos dessa maneira por mais de uma década. Até que ao final de 1920, o som chega para mudar tudo. Trazendo novas demandas industriais e novos desafios, o trabalho de um só produtor controlando todos os filmes de um estúdio se torna quase impossível. E por volta de 1930, surge o Producer Unit System, onde um produtor, normalmente especializado em um gênero de filme específico, fica responsável por um número menor de filmes. O som impõe novos desafios dentro do roteiro. Como encaixar sons e diálogos dentro do formato que vinha sendo estabelecido há mais de uma década? Já existiam três formas de se representar as falas dos personagens desde 1910. Primeiro, os intertítulos. Segundo, palavras que seriam ditas pelos personagens e filmadas de uma maneira em que o espectador pudesse claramente ler seus lábios. E terceiro, palavras que o espectador deveria deduzir que estavam sendo ditas. Cada roteirista e diretor foi encontrando maneiras de adaptar os sons e diálogos dentro de cada projeto. Duas principais soluções que emergiram foram alternar entre o texto descrevendo a ação e o texto apresentando diálogos e sons, ou uma representação da ocorrência simultânea de som e ação com o sistema de colunas, onde a ação aparecia na esquerda e a parte sonora na direita. Nos primeiros anos de transição, era comum o mesmo roteiro utilizar os dois métodos. E os dois métodos foram opções viáveis durante toda a era clássica de Hollywood. Os roteiros apresentavam uma padronização relativamente consistente dentro de cada estúdio, mas não entre eles. Com o Producer Unit System, Hollywood vive o que é conhecida como sua era de ouro. A era de ouro é como conhecido o período de produção de filmes em Hollywood, que começa nos anos 20 e vai até nos anos 60. Cinco grandes estúdios dominaram o mercado durante esse período. A Warner Bros Pictures, a Paramount Pictures, RKO Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer, a MGM e 20th Century Fox. Esses estúdios tinham suas próprias estruturas onde produziam seus filmes e mantinham contratos de longo prazo com todos os funcionários. Atores, diretores, roteiristas e compositores eram todos os funcionários contratados dos estúdios. Além disso, os estúdios ainda controlavam todo o mercado de exibição através da integração vertical. Eles eram donos das redes de cinema. Com esse sistema, o cinema americano se tornou o mais influente do mundo. E no coração desse sistema estavam as Story Conferences, que eram as reuniões de história. Desde a primeira ideia, produtores e roteiristas se reuniam para discutir todos os passos dentro do desenvolvimento do roteiro. Mais tarde, diretores e outros chefes de departamento eram incluídos. E o mais importante para nós, uma pessoa responsável pelos protocolos, que tomavam notas sobre tudo que era discutido e decidido durante essas reuniões. Os documentos que sobreviveram nos dão valiosas informações sobre como era o processo criativo dentro dos estúdios da época. O que o acadêmico Klaus Thieber descobriu nesses documentos foi bem diferente da ideia que se tinha sobre a produção de filmes da época como resultado do trabalho de um poderoso produtor dando ordens e tomando todas as decisões. O que acontecia era um debate sobre cada detalhe do roteiro, cada palavra de um diálogo e cada corte. Thieber analisou as Story Conferences do filme Gage Hotel de 1932, produzido por Overy Tauber para a MGM. Tudo começou com a compra dos direitos do livro, que havia tido uma adaptação fracassada para o teatro em Berlim. Depois de traduzido do alemão para o inglês, o livro passou por Clare Piller, uns responsáveis por leis materiais que interessavam o estúdio, que produziu um relatório positivo em 20 de setembro de 1929. A MGM comprou os direitos por 35 mil dólares. Um detalhe, o contrato exigia que uma peça na Broadway fosse produzida antes da produção do filme. A peça acabou se tornando um dos maiores sucessos da temporada e depois de apenas uma semana, já deu lucro para o estúdio. Com isso, o projeto do filme acabou ganhando uma dimensão ainda maior do que o planejado inicialmente, ganhando a necessidade de um elenco de estrelas. Tauber queria Greta Garbo e John Crawford como as protagonistas femininas. Para dar conta de tantas estrelas, o diretor inexperiente Paul Fairhouse, escolhido inicialmente para o projeto, foi substituído por Edmund Golden, que já havia trabalhado com as duas atrizes. Mas o produtor Tauberg teve outros motivos para a escolha do diretor. Ele achava que a homossexualidade de Golden daria novas possibilidades para as atuações de Greta Garbo e John Crawford. Segundo Tauberg, Ed pensa como uma mulher. Ele vai aflorar a feminilidade delas. Eu quero que elas se destaquem sobre os homens. O primeiro esboço do roteiro é datado de 16 de outubro de 1931 e tinha 66 páginas. A primeira Story Conference acontece no dia 17 de novembro daquele ano. Nela estavam Irving Tauberg, seu produtor associado e supervisor Paul Byrne, o roteirista e diretor Edmund Golden e o roteirista júnior, o dramaturgo Frank Partos. Maxine Besson escreveu o Protocolo de Reunião, documento que servia para documentar as discussões e principalmente as soluções concordadas. A versão do roteiro que foi discutida estava muito longa. Golden queria começar cortando aproximadamente 20 páginas. Já Tauberg queria começar discutindo a história. Tauberg preferia a peça da Broadway. Já Golden achava o livro original muito mais efetível. Tauberg constantemente se referia às performances da peça. Para ele, as reações do público à peça eram o critério mais importante. Quando Golden quis cortar uma cena específica, Tauberg foi completamente contra. Golden cumpriu o papel de pragmático. Suas preocupações estavam mais relacionadas às diferenças entre teatro e cinema, reconhecendo que alguns momentos apresentados através de diálogos na peça poderiam ser apresentados visualmente no filme. Em outra reunião, em 9 de dezembro, Golden estava preocupado que a versão mais resistente do roteiro estava parecida demais com a peça. Mas Tauberg queria mais ainda da peça no filme. Só o que importava era a reação esperada do espectador. Analisando essa e outras Story Conference, Klaus Tauberg concluiu que não existia uma lista de regras ou manuais de onde essas reuniões pautavam as decisões. Os aspectos que guiavam as decisões incluíam plausibilidade, causalidade e motivações. Roteiristas geralmente discutiam motivações artísticas, produtores procuravam qual a reação esperada do espectador. Mas o que não existe é qualquer menção, uma estrutura de três atos, protagonistas com objetivo central ou plot points. A narrativa clássica de Hollywood não seguia a noção fórmulaica que se formou sobre ela nos dias de hoje. Na verdade, ela era baseada em discussões, não numa dramaturgia normativa. O roteiro não era desenvolvido para ser uma forma escrita de uma narrativa bem contada. Ele era o plano que fazia o filme ser possível. O roteiro nunca era discutido somente como um meio de contar a história, mas sempre em relação a como o filme seria recebido pelo espectador. As reuniões de história durante a era clássica de Hollywood lidavam com todos os aspectos de se fazer um filme relacionados com a reação desejada, não apenas com a história. Esse sistema tinha um impacto tão grande que no livro The Genius of the System, que explora todo o processo criativo dos estúdios durante a era de ouro, o autor Thomas Schatz chega a afirmar que o verdadeiro autor no cinema clássico de Hollywood não é o diretor, o produtor ou o roteirista, mas sim o próprio sistema. Isso não quer dizer que as histórias não eram divididas em partes. Elas eram. Mas não em atos, e sim em sequências. Isso é o que a gente encontra além dos roteiros da época. É só pegar qualquer roteiro de um filme de Billy Wyder para encontrar uma divisão em sequências. E cada filme vai ter a quantidade e duração de cada sequência que a equipe responsável pelo projeto achou necessárias. Então, se a estrutura de três atos não fazia parte do discurso narrativo durante mais de 30 anos, como ela se tornou o discurso dominante quando se fala em narrativa cinematográfica? Para entender isso, a gente precisa entender a história dos manuais de roteiro de cinema. Uma busca no site da Amazon com a palavra screenplay retorna 50 mil resultados. Mas os manuais de roteiro de cinema nem sempre desfrutaram de toda essa popularidade. Na verdade, manuais de roteiro praticamente não eram publicados durante boa parte da história do cinema americano. Porque a necessidade de se ensinar pessoas comuns a escreverem roteiros não existia durante a Era de Ouro de Hollywood. Não existia um mercado para roteiristas porque eles eram formados dentro dos próprios estúdios. Sabe as reuniões de história que eram a alma do sistema de produção de filmes nos estúdios? Escritores recém-contratados pelos estúdios faziam parte dessas reuniões para observar e aprender como escrever um roteiro de cinema. Então, não existia necessidade de se ensinar as técnicas de roteiro para aspirantes a roteiristas. E manuais de roteiro são inscritos, principalmente, para aspirantes a roteiristas e não para profissionais da área. E na maioria das vezes, por pessoas que não trabalham efetivamente escrevendo roteiros. E essa demanda só apareceu em dois momentos. O primeiro momento durou de 1910 até 1920, ou seja, antes da consolidação do sistema de estúdios. Com a crescente popularidade dos filmes narrativos, a indústria de cinema estava sedenta por novas histórias. Durante os anos 10, surgiu o que foi chamado de A Febre dos Cenários. Eram centenas de colunas em revistas, procurando por ideias e muitas competições de roteiros. Por consequência, manuais de roteiro também se tornaram populares. Lembrando que eram roteiros para multa-metragens que ocupavam um rolo de filme. Mas, a partir dos anos 20, graças à consolidação dos grandes estúdios que mantinham seu próprio departamento de roteiristas contratados e alguns processos na justiça por conta de ideias roubadas, a demanda por roteiristas independentes e manuais de roteiro desapareceu. O sistema clássico de estúdios encontrou seu auge nos anos 40, mas algumas mudanças decretaram o declínio do sistema. A primeira foi em 1948, quando a Suprima Corte dos Estados Unidos decretou o fim da integração vertical entre produção e distribuição de filmes. Estúdios não poderiam mais ser donos de salas de cinema. Com isso, os estúdios perderam o controle que tinham sobre a demanda. Seus filmes não tinham mais a garantia de espaço nas telas. Isso afetou a capacidade de produzir uma quantidade enorme de filmes por ano. Para piorar, durante os anos 50, o comportamento de consumo dos espectadores foi completamente transformado com a popularização da televisão. O cinema agora tinha um concorrente de peso ao mesmo tempo em que perdia o controle das salas de cinema. O resultado foi o fim gradual dos contratos de exclusividade com os funcionários criativos, já que eles não tinham mais garantia de trabalho para eles. Durante toda a década, os estúdios foram fechando seus departamentos de um roteiro. Agora, roteiristas deixavam de trabalhar para o estúdio e passavam a trabalhar para produtores independentes, diretores, atores e algumas vezes para eles mesmos. Aqui, a gente volta para a classificação da Janet Tiger, porque a partir de agora, o sistema que passa a ganhar força é o Package Unit System, onde equipes menos organizadas se unem em torno de um projeto individual. Um diretor como Alfred Hitchcock, por exemplo, contratava o roteirista para desenvolver um projeto específico. Ou, o roteirista atraía o interesse de alguém no estúdio com uma história em particular que ele estava vendendo. É aqui que o formato de roteiro Master Scene, que é o padrão dos dias de hoje, começa a ganhar força. Mas, mesmo assim, os manuais de roteiro ainda não encontravam demanda, já que, com o fim dos departamentos de roteiro, existiam muitos roteiristas profissionais disponíveis, ao mesmo tempo que bem menos filmes eram efetivamente produzidos. Nos anos 60, surge a Nova Hollywood, quando jovens diretores e roteiristas, recém-graduados nas primeiras escolas de cinema americanas, entravam no mercado. Influenciados pelo cinema europeu e pelo conceito de autor no cinema, eles aproveitaram a oportunidade nos sistemas de estúdios, já nos seus momentos finais, para produzirem obras extremamente pessoais e ousadas. Com o fim da Nova Hollywood e a popularidade dos blockbusters Tubarão e Star Wars, o mercado de cinema americano só fez mais uma mudança drástica durante os anos 70. O SpecScript passa a ganhar força. O roteiro especulativo é um roteiro feito para vender. Escrito de forma independente, ele circula na indústria com a esperança de ser comprado. A ideia é vender o roteiro ou apenas o trabalho do roteirista. A aprovação de uma lei de direitos autorais que inclui roteiros não produzidos aumentou ainda mais o poder de negociação dos roteiristas. Além disso, um tipo específico de histórias passa a ganhar força. As histórias Hight Concept. Histórias simples e fáceis de serem resumidas, com uma narrativa baseada em personagens com características físicas marcantes, investimento em espetáculo visual, grandes estrelas e com trilhas sonoras impactantes. Essa demanda por histórias simples e modos mais genéricos de narrativa demandava roteiristas bem diferentes dos que trabalharam no período de ouro e na nova Hollywood. E é aí que começa o reinado dos manuais de roteiro. Porque surge um mercado para os novos roteiristas, principalmente iniciantes, que pede por histórias mais formulaicas e com estruturas mais simples. Em 1979, Cid Field lança o livro Screenplay, que se torna o primeiro best-seller do gênero. E é só a partir daí que os três atos passam a fazer parte do discurso sobre escrita de roteiros e estrutura narrativa no cinema americano. Antes, ninguém falava disso. Depois, é só o que se fala. O paradigma de três atos de Cid Field se tornou tão influente que a grande maioria dos autores de manuais de roteiro constrói suas teorias dentro ou em relação aos três atos. Mas será que esse paradigma faz mesmo sentido? Cid Field chama sua teoria de três atos de paradigma. O mínimo que a gente espera de um suposto paradigma é que seus proponentes tenham resultados similares quando aplicam aos mesmos filmes. Foi isso que o acadêmico Mathias Burch resolveu testar. Ele examinou várias análises sobre os mesmos 18 filmes realizados por 32 autores. O resultado foi que os autores discordaram em como os três atos eram divididos em 78% das vezes. Considerando apenas as quebras dos atos, os autores só concordaram em 46% no primeiro plot point e em 53% no segundo plot point. Muito pouco para um paradigma que supostamente é uma estrutura definitiva de todos os filmes de sucesso. Isso acontece porque os termos e conceitos do paradigma de três atos de Cid Field são completamente imprecisos e vagos. Para começar, é só olhar a base de tudo. Os três atos. Com o ato ocupando um lugar tão central na teoria, a gente esperaria pelo menos uma definição de o que é um ato, o que não acontece. A palavra ato só é usada para dar um tom de autoridade à teoria, um jeito rebuscado de falar três partes. O problema é que para dividir algo em três partes, basta você dividir de qualquer jeito. Qualquer coisa dividida forma partes, não importa onde nem como acontece essa divisão. Assim, se eu disser que todo filme tem três partes, vai ser verdade. Qualquer coisa pode ser dividida em três partes. Aqui a gente volta a Aristóteles, porque a definição dele de uma ação completa com começo, meio e fim parece ter influenciado bastante Cid Field. É só a gente voltar nas inscrições do primeiro ato, segundo ato e terceiro ato. Assim como o poético de Aristóteles, o meio, no caso do segundo ato, tem uma definição tão vaga que beira a inutilidade. E as coisas não melhoram muito no resto da teoria de Field, já que o ponto de virada é quase tão vago quanto. É um incidente ou evento que engancha na ação e a reverte em outra direção. O roteiro completo pode conter até 15 pontos de virada. Quantos você terá? Outra vez depende da sua história. Cada ponto de virada move a história adiante no sentido da resolução. Então a gente tem um ponto de virada importante no final do primeiro ato e outro no final do segundo ato. Todos os outros pontos de virada têm a mesma definição que os dois não podem ser tão importantes quanto eles. Mas ainda assim tem que mover a história adiante. E os atos não têm o mesmo tamanho. O primeiro ato e o terceiro ato têm 30 minutos enquanto o segundo tem 60 minutos. Por quê? Porque sim, não existe qualquer tentativa de explicação plausível. Segundo ele, o filme hollidiano ideal tem a duração aproximada de duas horas ou 120 minutos. Encontrei essa afirmação e fiz o que qualquer pessoa normal faria. Verifiquei mais de 825 filmes que ficaram entre os mais assistidos de cada ano os indicados ao Oscar de melhor filme melhor roteiro original e adaptado nas quase 5 décadas que antecederam o lançamento do livro de Field. Sabe quantos filmes tinham exatamente 120 minutos? 12 Ou seja, 1.45% Se a gente colocar uma margem de 115 a 125 minutos ainda são apenas 142 filmes 17% E mesmo se a margem for de 110 a 130 minutos são apenas 30% dos filmes. Era de se esperar que um formato supostamente ideal seria usado mais vezes que isso. Mas nem todas as indicações de Seedfield são vagas algumas são extremamente específicas como o número das páginas onde os pontos de virada 1 e 2 devem acontecer. Ele faz isso se baseando em uma velha máxima sobre roteiros que diz que cada página equivale aproximadamente a 1 minuto de filme. Ninguém sabe dizer de onde veio essa afirmação mas mesmo assim ela é repetida como regra até hoje. Mas será que é verdade? Já à primeira vista isso não parece fazer muito sentido. Como a gente viu durante a maior parte da história de Hollywood não existia um padrão universal de formato de roteiros. E sem uma formatação padronizada como seria possível garantir que em todo o roteiro uma página equivale a 1 minuto? Mesmo assim o roteirista John August e o pesquisador Stephen Follows resolveram conferir essa afirmação. Eles reuniram 761 roteiros de filmes que foram produzidos e lançados nos cinemas americanos. Dividindo o número de páginas pelos minutos do filme eles chegavam a uma proporção. Então um roteiro de 100 páginas de um filme de 100 minutos teria razão de 1 ou seja uma página por minuto. O resultado foi que apenas 22% dos roteiros ficaram na margem de uma página por minuto com uma razão entre 0.95 e 1.05 Eles descobriram que o roteiro de 100 páginas poderia resultar num filme de 80 a 120 minutos uma margem bem ampla e longe da 1 página por 1 minuto. Então juntando os 120 minutos do roteiro ideal e a regra de 1 página por minuto as duas baseadas em nada a gente tem o segundo ato de 60 minutos de filme onde nada muito relevante acontece porque isso só pode acontecer nas páginas 25 e 90 o que é um problema sério para qualquer roteirista e o próprio Sid Field descobriu isso. No seu livro seguinte ele conta chocado que durante suas palestras ouvia dos alunos que eles ficavam completamente perdidos escrevendo o segundo ato que com a divisão de Field corresponde a metade do filme. Para ajudá-los ele finalmente reconhece a existência do midpoint. Segundo ele o midpoint é algum tipo de incidente episódio ou evento que ocorre na página 60 no meio do filme e quebra o ato em duas unidades dramáticas de ação a primeira metade do segundo ato e a segunda metade do segundo ato. Ainda diz que o midpoint é um ponto de virada. Por que o midpoint não forma um novo ato? Por que não? São três atos e acabou. Tudo isso mostra que o paradigma de três atos foi mais inventado do que descoberto. Sid Field não era nem um acadêmico nem um roteirista profissional. Isso fica claro na sua teoria. A gente não pode negar a importância que ele teve para a teoria de roteiros. Bem ou mal graças a ele as pessoas finalmente passaram a falar de roteiros e de estrutura narrativa no cinema. Os momentos que ele chama de ponto de virada do primeiro ato e do segundo ato e o incidente citante por exemplo realmente aparecem em muitos filmes. Mas a falta de definições mais específicas e o maior embasamento teórico afeta a utilidade prática do trabalho dele. O paradigma de três atos deve sua popularidade à sua simplicidade. Qualquer um consegue entender todos os conceitos em poucos minutos. Mas é tão simples porque não está dizendo muita coisa. Isso não é só culpa dele. Essa busca por uma estrutura universal da narrativa é uma fixação de muita gente. No século XIX o escritor francês George Spouty especulou que existiam 36 situações dramáticas que eram as bases de todas as histórias. Em 2004 o escritor inglês Christopher Booker foi mais longe dizendo que na verdade existem sete situações dramáticas básicas. E provavelmente existe alguma teoria que na verdade existe uma situação dramática universal que é a base de todas as histórias. Mas e aí? Para que serve saber que todas as histórias seguem uma mesma estrutura universal? Do ponto de vista de quem escreve analisa histórias qual o benefício direto nesse tipo de teoria? O que preocupa esse espaço de universalidade ela acaba ficando vaga e genérica e acaba tendo tanto valor quando o começo meio e fim de Aristóteles uma definição do que é uma história e ponto final não serve para muito mais que isso. E é exatamente isso que o paradigma de Três Asas se define é um começo, meio e fim mas que finge ser uma ferramenta mais complexa e útil do que realmente é. Como a gente viu durante boa parte da história de Hollywood escrever uma história para o cinema era um processo bem mais complexo e coletivo do que usar uma fórmula e fazer algo importante acontecer na página 25 Essas fórmulas e regras que preenchem uma boa parte dos manuais de roteiro simplesmente não existiam na indústria americana antes da proliferação desse tipo de livro O que existiam eram convenções experiências e as expectativas da audiência Isso quer dizer que os manuais de roteiro não tem valor? Não Sempre existe algo a aprender sobre o processo de contar histórias na tela mas fórmulas mágicas nunca foram a origem de grandes obras principalmente quando elas não têm muito embasamento na realidade muita gente escreveu suas histórias utilizando o paradigma de três atos porque para quem está enfrentando o terror da página em branco qualquer ajuda é válida mas pela quantidade colossal de livros vendidos e pelo domínio que essa estrutura tem dentro da própria indústria era de se esperar que esse suposto paradigma resultasse em uma melhora visível na qualidade dos filmes em Hollywood Na verdade quem teve uma melhora visível durante esse período de tempo foi a televisão que começou a copiar o cinema em vários aspectos sabe o que eles não copiaram? O paradigma de três atos o salto de qualidade da série de TV vem do uso das convenções do próprio meio de experiências e das expectativas da audiência tudo isso num sistema que tem como base a sala de roteiro onde várias pessoas experientes nessas áreas debatem ideias e soluções para suas histórias basicamente uma versão moderna das reuniões de histórias do sistema clássico de Hollywood o que eu quero dizer é que esse pensamento dogmático do paradigma de três atos ignora que escrever histórias é sobre um processo ativo de busca de soluções e não sobre seguir cegamente regras que nem ao menos foram bem estabelecidas se você quer aprender mais sobre a teoria e se contar histórias a gente tem séculos de histórias da teoria narrativa um conteúdo feito por pessoas que dedicaram a vida a realmente estudar o assunto e dentro da própria área do cinema inclusive em outros manuais de roteiro existem alternativas melhores nos próximos vídeos a gente vai ver algumas dessas alternativas mais úteis do paradigma de três atos de C.G.F.I.O.D. de C.G.F.I.O.D. Tchau Obrigado.